Em Angelândia, é outra cidade do Vale do Jequitinhonha, mais um caso de uma mulher que sofre nas mãos do marido foi registrado. Segundo a polícia militar, o rapaz de 20 anos bateu na companheira e ainda tentou agredir os militares. Esse aí é mais corajoso, né, Fantônia? É, Nicolás, mas esse caso que vem de Angelândia aí subiu o tom da situação, subiu a gravidade, porque o cidadão de 20 anos, ele agrediu a companheira dele com socos, chutes, mordidas e a mulher ficou bastante lesionada. A polícia militar foi acionada. Quando chegou ao local, lá na rua Hilário Rodrigues, no bairro Sol Nascente, os policiais constataram que a mulher tinha várias marcas pelo corpo, características da denúncia de agressão sofrida. E aí, após garantir a segurança da vítima, aí os policiais passaram a cuidar do suspeito. E aí, quando foram fazer abordagem com um jovem de apenas 20 anos, pensa que ele se intimidou com a presença da autoridade? Não. Encarou os policiais e aí houve necessidade da polícia utilizar daquelas técnicas. Aí, de parlamentação, passou a controle, né, para que ele fosse estabilizado, para que ele fosse mobilizado. E aí foi feita aquela, que eles chamam, o policial utiliza de ação progressiva, até que ele ficasse o suficientemente equilibrado para poder ser levado à delegacia. Antes, evidentemente, passou por um exame de corpo de delito. E depois foi levado à delegacia para prestar depoimentos. Meio comérdios, bravo, hein? Bravo, mas bravo. Bravo no lugar errado, né? É. Já está errado ficar bravo com a mulher, ainda ficar bravo com a polícia. Misericórdia, gente. Meu Deus do céu.